Hoje a gente acordou 3 da manhã para tentar fazer a trilha dos rios voadores, mas estava chovendo, floresta é assim. Jéssica, chuva aqui é normal, né? Normal. Aqui a gente está na floresta tropical, na maior floresta tropical do mundo. Então, essa época do ano a chuva é a esperada e, na minha opinião, ela vai deixar a floresta mais especial ainda, mais bonita. Vamos lá visitar? Agora a gente está na floresta descida. Você viu a diferença lá de baixo para aqui? Bem mais aberta, né? Bem mais aberta. Produção, posso usar a câmera de muleta? Está quase. E agora está tudo muito verde, mas, em geral, na seca, essas pedras ficam completamente expostas, tudo fica marrom e essas árvores que a gente está vendo aqui, completamente sem folhas. Então, essa é a floresta descida, é um ambiente muito especial, muito diferente de se encontrar na Amazônia. É como se fosse uma ilha do Cerrado no meio da Amazônia. E aqui, exatamente pela proximidade do Pantanal e do Cerrado, a gente tem uma influência, uma Amazônia diferente, que é uma influência muito grande desses dois biomas, seja na vegetação ou nos animais. Bem-vindo ao mirante da Serra 1. Ela falou em recompensa? Eu não sei se é a recompensa, é a vista ou o banco. A gente acordou um dia, às 3 horas da manhã, que você acorda muito cedo, né? Lá amanhã cedo, para a gente assistir os rios voadores. Estava chovendo, volta para o quarto. E aí, no final do dia, fazendo a trilha da serra, trilha da serra significa, né? Subida. A gente, e aí chegou lá, estava lá. Fora do horário, né? Gente, dá para ver o fenômeno dos rios voadores agora. Olha que coisa linda. Tá vendo? Não, eu preciso acordar às 3 da manhã. Olha que lindo. Explica para mim um pouquinho o que é. Olha, Nune, essa névoa que a gente está vendo aqui e que a gente conseguiu ver é a transpiração delas. Elas absorveram essa água e estão liberando para a atmosfera. Só que tem bilhões de árvores aqui na Amazônia. E o conjunto de toda essa transpiração forma o que a gente chama de rios voadores. Porque isso vai toda para o céu e ela se movimenta aqui acima da Amazônia, bate nos Andes e desce para o resto do Brasil e da América do Sul. Um volume de água incrível, maior do que o do rio da Amazônia. Esse é um lugar contemplativo para você vir aqui, apreciar a natureza e às vezes ser presenteado com os pássaros que estão sempre voando aqui na região. Você para um pouquinho, a diversidade de sons é impressionante, você fica só ouvindo, é muito legal. A fauna de lá é muito plural. A começar pelas aves, né? Tem uma variedade gigantesca de aves. Um terço de todas as espécies brasileiras estão lá. Você vê tucanos de todas as cores, você vê águias, gafirões. A pluralidade de animais é uma coisa incrível. Bom dia, Rafa. Bom dia não, né? Boa noite. Boa noite, Dani. Rafa, só eu que sou a louca que acordo de madrugada aqui ou é um programa que todo mundo faz? É um programa que todo mundo quer fazer, né? Mesmo para os guias é sempre uma novidade. E além do nascer do sol, o que a gente pode ver de diferente? Ah, Dani, a gente vai ver a floresta acordando, né? Então todos os animais começando a se movimentar, começando a acordar, buscando alimento. A gente vai conseguir ver tudo isso lá de cima. É muito interessante aqui que cada hora que você está aqui na floresta é tudo diferente, né? Exatamente. Então vamos lá que é para valer a pena acordar as três. Vamos nessa. Rafa, aqui sem lanterna é breu. É, escuridão total. Quer tentar? Mas fica perto, parece. Vamos nessa. Essa aqui é aqui, né? Isso. Meu Deus. E imaginar que os animais não têm lanterna, né? Então é melhor a gente acender a nossa. Vamos lá. Eba. Chegamos. A trilha é fácil, né? É curtinha, né? Agora a torre. É. Mas na torre não tem como se perder, né? É só subir. Rafa, essa torre tem 50 metros, né? 50 metros, né? Foi a primeira? Foi a primeira feita aqui, uma das primeiras da Amazônia. Foi feita nos anos 2000, essa aqui. Essa foi em parceria com a Universidade de Stanford da Califórnia? Sim, com o auxílio do doutor Shiphaven. Para a utilidade dela. Observação de fauna, né? A gente consegue ver uma fauna que do chão a gente não tem possibilidade. Eles sempre falam aqui que você observar toda a vida, né? Acima da copa das árvores é completamente diferente. Com certeza. Tanto que eles descobriram várias espécies. E aqui precisa de lobo especial, né? É legal para ter uma pegada melhor. Então vamos. Vamos nessa? Chegou? Não. Tem mais 20 metros. Nem para o Maguinha, você vai parar? Vamos, vamos parar nesse aqui. Vamos, bora, vai. Vamos que já está amanhecendo. Êêêê! Vem na hora. E a floresta está acordando. Está começando, né? Impressionante. A gente sai do hotel, está um silêncio. Ó. O que é esse? Esse aí que a gente está ouvindo é o falcão críptico. É um falcão flamestado. Ele é grande? Ele é pequeno, mas bem bonito. Primeiro acordando as aves. Geralmente, sim. As aves acordam primeiro, depois os primatas demoram um pouquinho mais para acordar. Os primatas são os mais preguiçosos? Geralmente, sim. Eu não digo preguiçosos, mas eles dormem um pouquinho mais. Aproveitam um pouco. Mas é ver que o bugio já acordou antes. É, o bugio acorda bem cedo, já vocalizando, mostrando que ele está lá. Gente, o som desse macaco bugio parece um estrondo. A gente já conhece isso daqui a pouquinho para ver se consegue pegar. Mas ele mistura com o som da floresta. Quem não conhece parece até o vento, parece que está chovendo. A gente acordou com a floresta, as névoas se formando, a neblina baixando. E aí começou este fenômeno, que foi uma das coisas mais especiais que eu já vi na Amazônia na minha vida, porque eram milhares de árvores transpirando. A gente viu o fenômeno dos rios voadores duas vezes. Uma no beirante da serra e a outra a gente subiu essa torre de 50 metros para ficar acima da Copa das Árvores. E lá foi um espetáculo. Nascer do sol, ouvir a floresta acordando, rios voadores, o dia já começou muito bom.